Você quer aprender a fazer a instalação do TREAD de forma correta? Então vem comigo e até o final desse vídeo eu vou te ensinar. Então vamos lá. Eu já recebi o e-mail de instalação e download. Se você solicitou, mas não recebeu, verifica na sua caixa de spam. Pode estar por lá. Caso contrário, entre em contato nos nossos atendimentos. O primeiro passo é analisar os pré-requisitos para a instalação do TREAD. Isso é bem simples. Basta clicar aqui. Nesta página você encontrará as informações sobre as configurações recomendadas para a sua máquina. Em seguida, você deve clicar em termos de uso. Recomendamos que você leia para entender perfeitamente as regras da nossa plataforma. Feito isso, vamos identificar qual é o sistema operacional que eu estou utilizando. Para ficar mais simples, basta que você utilize os atalhos no seu teclado. Windows mais Pause Break. Ele vai abrir esta janela. Nesta janela, eu já consigo identificar que o meu sistema operacional é de 64 bits. Sendo assim, eu farei o download do TREAD 64 bits. Olha só. Download iniciado. Enquanto isso, vamos analisar o restante do e-mail. No campo 2, eu tenho o meu usuário e senha de cotações. Sem essas informações, eu não consigo ter o sinal em tempo real das cotações. Já no campo 3, é a janela de inserção das senhas, corretora, simulação, que eu vou ensinar a vocês como utilizar. E no campo 4, tem um passo a passo de como solicitar a sua senha de simulação. Não se preocupe, eu vou ensinar a você detalhadamente como fazer isso. Bom, agora vamos verificar se o download já foi concluído. Olha só. Download concluído. Vamos executar o arquivo. Daqui em diante, é bem simples. Basta que eu siga os passos do e-mail. O Windows vai me pedir autorização para fazer a instalação. Eu clico em sim. Em seguida, eu clico em próximo. Marco a caixinha onde eu aceito os termos e clico em próximo. Aqui é a pasta onde vai ser instalada a plataforma e clico em próximo. Clico em instalar. Agora, é só aguardar a instalação da plataforma. Pronto. É aqui que eu faço a inserção dos meus dados. Primeiro, eu coloco o meu login. Em seguida, a minha senha. E clico em OK. Esta é a página principal do Trade, a Home. Aqui, a gente já tem a primeira notificação, que são as novidades. Este pop-up sempre vai aparecer quando houver alguma novidade na plataforma. Aqui está detalhado como você pode localizar as atualizações dentro da ferramenta. Ou, se preferir, no nosso blog tem essas informações. Eu vou fechar. O segundo pop-up, ele está me pedindo para solicitar um usuário e senha de simulação, que é o TradeSim. Não vou fazer isso neste momento, mas vou ensiná-los já já. Essa outra caixa de diálogo é para inserir o usuário e senha de corretora e simulação. Possivelmente, você recebeu por e-mail seus acessos. Basta usá-los. Caso contrário, entre em contato com a sua corretora. No campo simulação, eu vou criar um usuário e senha junto com você. É muito simples. Basta clicar em solicitar TradeSim. Eu clico em sim. E clico em sim novamente. Pronto. Eu estou logado no meu ambiente de simulação. Como eu consigo identificar isso? Bem simples. Existe um S no canto superior direito do gráfico. Existe um S no canto inferior esquerdo da plataforma. E existe um S aqui no canto inferior direito do DOM. Esse balãozinho é um balãozinho de atualização. Ele está mostrando para mim que existe uma atualização disponível e que eu preciso fazer. Recomendamos que você faça todas as atualizações que aparecerem para você. Combinado? Eu vou clicar no balãozinho azul. Clico em avançar. Avançar novamente. Aceito os termos de contrato. Concluir. Ele está fazendo a atualização do meu software. Olha só. Atualização concluída. Agora, eu vou fazer um exercício com vocês. Gostaria de lembrá-los que é muito simples fazer a alteração entre contas. Como assim, Eder? Quero me logar no meu ambiente de simulação. Clico no bonequinho azul. Clico em conectar ou utilizo o atalho CTRL L. Pronto. Clico em simulação. Entrar. Pronto. Estou logado no meu ambiente de simulação. Se eu tiver dúvidas, basta eu verificar o S aqui no canto superior do gráfico. Agora, eu quero me logar no meu ambiente de corretora. Clico no bonequinho azul. Desconectar. Clico nele novamente. Conectar. Corretora. Insiro as minhas credenciais. Clico em entrar. Então, é bem simples, né pessoal? E o outro exercício é, Eder, eu não consegui fazer a inserção dos meus dados de cotação. Aqueles que eu recebi no e-mail de instalação. Existe um outro caminho ou eu preciso fazer a instalação novamente da ferramenta? Existem dois caminhos, pessoal. Primeiro, eu clico em editar, preferências, e aqui está. Faço a inserção dos meus dados de cotação, usuário e senha. Clico em aplicar e dou OK. E o outro passo é, clico duas vezes na bolinha verde aqui. Essa bolinha indica que eu estou logado, tá? No meu ambiente de cotações. Faço a inserção dos meus dados. Clico em aplicar e dou OK. Quando a bolinha está verde, eu estou logado no meu servidor de cotações. Combinado? Bem simples, né pessoal? E aí, eu fico por aqui. E aí, ficou com alguma dúvida sobre a instalação do trade? Se você ficou, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder você. Agora, eu vou te pedir três coisas. Primeiro, ative o sininho. Assim, você vai ser notificado sempre que a gente trouxer conteúdo novo. Segundo, deixa seu like. Isso ajuda demais o canal. Terceiro, compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar em fazer a instalação correta do trade. E por fim, solicite o trade na sua corretora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.